Eu chamo-me Nelson Azevedo, sou fisioterapeuta, tenho uma clínica em Portugal que se dedica exclusivamente à fisioterapia particular, sou professor universitário, dou aulas de fisioterapia, faço parte de grupos de investigação, estou agora a finalizar um doutoramento em fisioterapia, também, e a clínica é de Famolicão, Norte de Portugal, temos 14 anos, cerca de 14 anos de trabalho, a clínica tem 14 anos, apesar de trabalhar um pouco mais, e tem um foco especial a nível da fisioterapia com a componente neuromuscular, neuromusculosquelética, essencialmente a neuromusculosquelética associada com sistemas subcorticais, sistemas reflexos, e o meu intuito nesta formação, nesta tecnologia, é, de facto, a modelação do sistema nervoso autónomo, e aquilo que nos permite, de facto, potencializar já os resultados que já fazíamos na prática. E, de facto, tem sido uma surpresa muito agradável ver estes resultados, este aporte clínico que estávamos em parte à espera, mas, de facto, tem correspondido às expectativas que tínhamos pelo sistema. Esta formação tem sido, de facto, muito boa, excelente, porque realmente nos ajuda a compreender melhor o sistema e como, de facto, potencializar ainda mais aquilo que já fazíamos com a Nese. Portanto, tem sido muito interessante. Eu não vou dizer que sempre quis ser fisioterapeuta. Não, isso foi quase um acidente em que disseram-me que eu tinha algum perfil para, então experimentei. E, de facto, gostei, gosto e cada vez mais me apaixono pela fisioterapia. E o simples facto de poder ajudar alguém e fazê-lo de forma diferente e, de alguma forma, desafiar-me a fazê-lo cada vez melhor e mais diferenciado, em facto, esse é o que me motiva a estar envolvido em tantas coisas. De facto, essas coisas desafiam-me, estes projetos, essas dinâmicas desafiam-me a ser cada vez melhor. Portanto, sair da minha zona de conforto e procurar novos desafios, novas formas de ver, novas perspetivas para que consiga realmente conseguir ter novos aportes, novas áreas, áreas que muitas vezes nada têm a ver com fisioterapia. Eu trabalho com um grupo de física, física aplicada, eventualmente física de materiais, em que nós procuramos novas tecnologias para a fisioterapia. Então, é uma área que não tem nada a ver com a minha, mas que, de alguma forma, vamos criar aqui sinergias para criar soluções para a fisioterapia. E, de alguma forma, essa é uma parte, mas aquilo que me motiva mais nesta procura é, claramente, o sistema nervoso e as diferentes dinâmicas e a neurociência e como é que vamos aportar para o nosso sistema, o nosso sistema corporal e não só. E, de facto, esse é o grande desafio, o meu motor neste momento é, que já era, mas cada vez mais está presente, de que forma é que o sistema nervoso vai influenciar essas respostas e há uma necessidade cada vez maior de ter respostas rápidas. E aquilo que, realmente, nos ajuda a ter essas respostas cada vez mais rápidas é a compreensão de como é que o sistema nervoso funciona e como é que o podemos modelar. E, de facto, é a minha procura, é o meu desafio e é a minha paixão. Eu, enquanto professor universitário, tenho uma preocupação. Não quero que os meus futuros colegas vejam a fisioterapia como algo passivo, tampouco somente ativo, mas sim que sejam profissionais conscientes do conhecimento e conhecimento cada vez mais profundo, amplo e profundo, das diferentes áreas, não só uma área, portanto, esta interligação das diferentes áreas, esta abordagem holística do todo. E, quando falamos do todo, somos obrigados, e tendo estimular, enquanto professor, a paixão por esse conhecimento e essa obrigação de ter esse conhecimento, seja em neurociência, seja em biomecânica, seja em sistemas respiratórios, seja todos os sistemas que interligam, que tenhamos, de facto, acesso a esse conhecimento de forma mais profunda possível e que possamos fazer um transfer para uma prática também efetiva. Então, eu, enquanto professor universitário, abrir portas para esse conhecimento e também estimular a paixão desse conhecimento nos formandos, nos meus alunos e nos meus futuros colegas. E esse é, claramente, um dos meus objetivos diários quando estou em conjunto e a partilhar, de facto, uma partilha de conhecimento, porque também recebo conhecimento como desafio, portanto, é o meu grande desafio como professor universitário. Eu penso que não existe uma competência, uma característica. A curiosidade, o trabalho, a inquietude, a inquietude no sentido do conhecimento, o altruísmo, no sentido de procurar sair da nossa posição de conforto e procurar conhecimento para que possa aportar algo ao outro, ao paciente, portanto, essas competências de trabalho, dedicação, altruísmo, associadas com o estudo, a procura, e mesmo essa inquietude, de querer algo mais, senão fazemos algo bem e continuamos uma vida inteira a fazer mesmo, porque fazemos-lo bem. Mas será que podemos fazer melhor? E sim, podemos fazer sempre melhor. A NESA é um complemento importante porque cada vez mais a necessidade de compreender o sistema nervoso autónomo, aliás, esta necessidade de compreender o sistema nervoso autónomo levou-me à NESA. Foi, de facto, essa procura do funcionamento do sistema nervoso autónomo que me levou à NESA e a NESA consegui e procurei e procuro de alguma forma ajustar a nossa abordagem e a abordagem essencialmente era o sistema nervoso nas suas diferentes dinâmicas, não só voluntária, mas involuntária, e entra o sistema nervoso autónomo. A NESA, de alguma forma, veio-nos dar esse aporte, essa mais-valia dessa resposta, dessa modelação, dessa resposta, porque, de alguma forma, nós temos um input e um output e, de alguma forma, consigo ter um controle diferente, efetivo, sobre esse sistema nervoso autónomo. Então, essa mais-valia claramente veio-me dar-me mais respostas que, de alguma forma, agora têm umas mais claras, mais evidentes. E isso, depois, também, através desse estudo, porque, obviamente, envolve estudo, essa compreensão dos estudos também ajuda a perceber como é que o NESA também funciona. Então, existe aqui este sistema de alimentação e feedback, feed-for-te contínuo, em que a NESA dá-nos condições clínicas, dá-nos resultados clínicos, que depois podemos encontrar essa informação na literatura. E a literatura também nos ajuda a perceber como era a resposta que tivemos com a NESA. Portanto, este jogo entre a ciência e a informação que temos e a forma como o NESA tem resultados, a nível clínico, para mim, tem sido extraordinário. Nós trabalhámos há cerca de 5 anos, 5 anos, 5 meses, trabalhando há cerca de 5 meses com o NESA. Portanto, não temos ainda muito tempo, mas existem alguns casos que, claramente, foram diferenciadores. têm um caso com fibromialgia, claramente um resultado totalmente diferenciador a nível álgico, a nível tónus muscular, a nível fadiga. Portanto, foi claramente algo que foi um milestone, portanto, um marco. Outros pacientes com situações de dores crónicas, ou tendencialmente crónicas, os resultados, de facto, a nível de diminuição de dor foram incríveis. Situações, claramente, de disfunções do tónus, simpáticos que resultavam em alterações de sensibilidade central, claramente reduziram isso. Foram vários casos. E esses casos foram, claramente, um elemento diferenciador e também de validação do sistema NESA no nosso sistema clínico. Claramente, aí sim, eu percebo que temos, estamos esperando uma solução que faz parte e cada vez mais vai fazer parte do nosso portfólio clínico e fazendo parte integrante do próprio. muito surpreendidos, agradavelmente surpreendidos e o feedback de alguns, pessoas mais expressivas, outras menos, mas, de facto, a forma como eles nos dizem os resultados no dia a seguir, alguns ligam no dia a seguir, olha, de facto, dormi muito melhor, sinto muito menos dor, a sensação de bem-estar geral é muito boa. Outros, passado algum tempo, dizem, olha, já começo a sentir resultados, e isto, de facto, isto é bom. Então, esse feedback desses pacientes ao longo destes cinco meses, cada vez mais, até também, a questão da aprendizagem tem sido superior, somos mais sistemáticos e, de facto, esse feedback no final do conjunto sonhos, muitas vezes, numa só sessão, já temos resultados, portanto, tem sido muito interessante. destacaria a facilidade da aplicação e a possibilidade de intercalar ou integrar com outras técnicas ao mesmo tempo, portanto, isso é, claramente, uma mais-valia. Portanto, podemos trabalhar com o tipo de técnicas, de métodos, existem muitos métodos de abordagem na fisioterapia e ali podemos, de facto, fazer uma integração. Portanto, não é, não compete com, mas pode ser integrado com. A nível de amortizamento, portanto, eu não tenho amortização, não tenho ainda elementos claros, até porque estamos, ainda, de facto, a perceber como é que vamos ajustar, mas, sim, neste momento, claramente, conseguimos, pela questão de fidelização, apesar que eu não gosto desta palavra, mas podemos, de facto, ter resultados mais consistentes e o simples facto de conseguirmos resolver casos mais rápido, podemos ter, claramente, essa questão de confiança, que é um capital também importante, avaliado e validado. A nível de possibilidades que ela também nos permite, nomeadamente, a nível do sono e outro tipo de situações, claramente, também pode haver aqui e será um elemento a agregar valor à clínica. Bom, o êxito é é uma questão interna, é uma definição interna e o êxito, certamente, irá variar de pessoa para pessoa. Para mim, o êxito tem diferentes componentes. A questão dos objetivos pessoais, o que é que eu me defini, o que é que eu me propus a. Então, o alcance desses objetivos, de facto, o êxito poderá ser medido por aí, mas, isso está relacionado com a parte pessoal, individual, profissional, familiar. Então, o êxito, de facto, pleno, teremos que englobar essas diferentes áreas. Então, a íxito profissional, eventualmente, é essa superação, para mim, diária, em que eu olho no dia a seguir e encontro-me de forma consciente superior ao dia anterior. Esse, para mim, será o êxito. Será mais fácil, se eu defino objetivos a longo prazo, vai ser mais difícil ter esse êxito. Então, todos os dias, pequenos objetivos e ver essa diferença, isso sim, para mim, será esse êxito e poder, depois, claramente, dar qualidade de vida pessoal, para mim, para a minha família e para os meus amigos. Portanto, isso sim, de facto, é o êxito que eu considero e, num dia que eu souber que vou morrer, olho para trás e não me arrependo. e não me arrependo.